Fala, meus falantes e minhas falantais! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Galera, e antes de começar esse vídeo, a gente veio agradecer pelos mil inscritos que alcançamos no próximo novo canal! Galera, já batemos mais de mil inscritos em menos de dois dias! Mas, galera, viemos também propor um desafio pra vocês! Que desafio! Que desafio! Galera, se batermos 10 mil inscritos lá no canal do AnuTV, eu e a Malu vamos pintar o nosso cabelo de rosa! Então, galera, se vocês quiserem ver o meu cabelinho rosa e o dele também, contamos com você! Galera, corre lá, se inscreve, ativa o sininho e o link tá aí na descrição! Valeu! Agora chega de enrolação e... Vamos pra parante! Agora quero ver, então lancei o feitiço na água, o menino tá lá, vai virar um peixe do nada! Agora quero ver, então lancei o feitiço na água, aí quem se molha, vai virar um peixe do nada! Ai, Juninho, ainda bem que a gente veio, senão minha pele ia torrar lá no chão! Ih, eu, menino, eu tô sentindo minha pele estra... Ai, Manu, peraí, tá acontecendo alguma coisa comigo! Meu corpo tá ardendo muito, Manu, eu não sei o que tá acontecendo! O que foi, Juninho, o que foi? Manu, eu não sei, minha pele tá formigando, cara, eu não sei, tá tudo coçando! Juninho, você tá ficando verde e azulado! Como assim, Manu, o que tá acontecendo comigo? Que orelha é essa? Eu tô sentindo meu rosto, tá muito estranho! Olha a sua mão, Juninho! Manu, eu tô verde com azul! Juninho, agora o que a gente vai fazer? Você tá parecendo um peixe! Manu, será que eu tô virando um peixe? Virei um peixe do nada! Tá estranho isso aqui! O que aconteceu comigo, ninguém sabe! Vamos então resolver isso! Você tá correndo perigo! Peraí que respirar eu não consigo! Vou morrer! Me diz o que fazer! Vou voltar naquela piscina, alguma coisa deve ter! Anda logo, não demora, porque senão vou morrer! Não encontrei! Em tudo procurei! Preciso dar um jeito nisso pro Juninho poder viver! Ele tá correndo perigo, algum mistério deve ter! Caraca, eu não encontrei nada! Mas eu preciso ajudar o Juninho! A essa hora o meu feitiço já deu certo! Aquele menino já se transformou em um peixe! Ah, então foi você! O que você fez com o meu amigo? Que garotinha enxerida! Caraca, ela sumiu! E agora? Eu preciso falar com o Juninho! Juninho, o que aconteceu? Manu, eu não tô conseguindo respirar! Você descobriu alguma coisa? A bruxa lançou um feitiço contra você! Eu ouvi ela falando, ela lançou um feitiço de peixe! Corre no quarto, Manu! Tem um livro de magia! Ela deve ter esse feitiço do peixe! Tá, eu vou lá procurar! Espera aí, não morre! Corre, Manu! Aqui, Juninho, descobri! Feitiço de peixe! Vai logo, Manu! Faz essa mistura! Eu preciso respirar! Pera aí, que eu já vou fazer a cura! Aqui, Juninho, descobri! Bebe tudo! Essa é a cura! Manu, acho que deu certo! Eu voltei! Juninho, você voltou! Deu certo! Minha orelha, minha mão! Meu rosto! Eu voltei!